Gerem um carro, percântico automotivo, paredão Wolverine, tá com Viana Carlos Viana, o som dos paredões No giro louco, quero um porque vim do povo Minha missão é mais que o topo, sem olhar pro caminhar dos outros Azedinho C10 Eu só fiz fazer meu troco, me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos, na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo, papo, que ideia, atrás da prata que é interessante Com nós é sem miséria, carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de uma pós-possante, agora eu vejo com seus olhos brilhantes E me pergunta como tá minha vida, e com certeza bem melhor do que antes Félix Moto Designer, paredinha pai e o show JN3, acessórios, diretamente de São Paulo, tá com Viana Alexandre Gravaçoso, já tá um CD, Zorú No giro louco, quero um porque vim do povo Minha missão é mais que o topo, sem olhar pro caminhar dos outros Eu só fiz fazer meu troco, me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos, na torcida pra me ver no pulso Nós é muito trampo, papo, que ideia, atrás da prata que é interessante Com nós é sem miséria, carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de uma pós-possante, e me pergunta como tá minha vida E com certeza bem melhor do que antes Carlos Viana, o som dos paredões Paredinho light, centrão das batatas Meu parceiro Kaka tem que respeitar Tá confiando a turma da Paraíba Som dos paredões Sou eu mesmo, porra Irã Barbosa O bom dos paredões L.O.C.D. Gol do Lourinho Diretamente de Itapipoca, tá com Viana Hoje é sabadão, previsão de quarenta graus Tô de chinelão, sem camisa e um golido puro Tô no largadão de cordão, que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz tempo que eu não uso um boné De cabelo cortado fica mais chavoso Costeleta fina do bigode grosso Azedinho C10 Corrado mais fechado que o muro da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o seu, sei que eu fiz lá no Manuel Eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver O degradê do malandre ISP Noite paulista, dia de festa E o cartão preto, rato na testa Pra quem pagar pra ver Lembro dos trota, de mil e trocos Irmão de rua Quem pagou pra ver Do solo é festo, Deus traz pra perto Quem tá na luta De quem pagou pra ver Lembro dos trota, de mil e trocos Irmão de rua Quem pagou pra ver Do solo é festo, Deus traz pra perto Quem tá na luta Quem pagou pra ver Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Tô de chinelão, de camisa Um golinho do coro Do largadão, de cordão Que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é Faz tempo que eu não uso um boné Tem cabelo cortado, fica mais jaboso Costeleta fina, do bigode grosso Corpo lacrado, mais fechado que o muro da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com desface que eu fiz lá no Manoel Eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver O degradê, do balandrê E SP Noite paulista, dia de festa E o cartão preto, pato na testa Pra quem pagar pra ver Lembro dos trota, de mil e trocos Irmão de rua Quem pagou pra ver O sol é festa, Deus traz pra perto Quem tá na luta De quem pagou pra ver Lembro dos trota, de mil e trocos Irmão de rua Quem pagou pra ver O sol é festa, Deus traz pra perto Quem tá na luta Quem pagou pra ver Paredinha da pressão De floresta, Pernambuco Alô João Nova Com debochado Disso sua para Piauí Inheira, acesso mídia Fácil a sair de Valsoró Golf zangado Diretamente de Valsoró Meu patrão Ivaninho do Silva Rapinha CD Pendrive top Rei do Paredão Provavelmente Mais tarde a rua truva Na vincerada e John Tex no porta-lua Se vir de maio Vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca E ter que acender meu caldo Aí parceiro Hoje esse grave vai tremer minha saveira Vou dar trabalho até de manhã Fumei que esconde, olha maluqueiro Aonde para as dona vira fã Rave e uísque nessa chola Carro na garagem É sem risco pra detrão Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o final Hoje é só grave Unisque, uísque Só grave Unisque, uísque Hoje é só grave Unisque, uísque Grave Só grave Unisque Tô precisando de mais isso Viver sem dor Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Ocupa aquele espaço Com derpa de meia nove E fazer mais barulho Que o vizinho da casa nove E hoje ele não tem dor E eu tô sem sono Avisa lá guerreiro Que essa rua aqui tem dono Não tá pra abandono E aí parceiro Meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro E aí parceiro Hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fomei que esconde e olha maluqueiro Aonde para a dona de nós Arbearia João Batista Castro E tentadora Maiar de Som Referência e só do motivo Tem que respeitar Tô precisando de mais isso Viver sem compromisso Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Ocupa aquele espaço Com derpa de meia nove E fazer mais barulho Que o vizinho da casa nove E hoje ele não tem dor E eu tô sem sono Avisa lá guerreiro Que essa rua aqui tem dono Não tá pra abandono E aí parceiro Meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro E aí parceiro Hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fomei que esconde e olha maluqueiro Arrude para a dona de nós Meu parceiro tem de gravações A potência dos paredões de São Paulo Quem drive top Tamo junto Carlos Viana O som dos paredões Paredinho é pai no chão JN3 acessório Diretamente de São Paulo Tá com o vião Alexandre gravação Só dos paredões Lembrança e memória Tem coisas que não voltam E a dor da perda É que acompanha a revolta Essa rotina é foda Sei que o tempo não volta E a dor da despedida Que acompanha a revolta Alto, magonha, segredo, mentira, promessa O sexo e o ego não cego Se o ano passado O dia é o futuro O dia é o estampado Sem blanche não quer Você tá bem, como você tá Eu tô cansado da mesma pergunta Da mesma pessoa Do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontro paz Além do que a realidade leva Existe um lugar Onde encontro paz Azerdinho C10 Me gravarei meu patrão Rapinha C10 O rei nos pedra e vem Lembrança e memória Tem coisas que não voltam E a dor da perda É que acompanha a revolta Essa rotina é foda Sei que o tempo não volta E a dor da despedida É que acompanha a revolta Alto, magonha, segredo, mentira, promessa O sexo e o ego não cego Se o ano passado O dia é o futuro O dia é o futuro O dia é o futuro O dia é o estampado Sem blanche não quer Você tá bem, como você tá Eu tô cansado da mesma pergunta Da mesma pessoa Do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontro paz Além do que a realidade leva Existe um lugar Onde encontro paz Além do que a realidade leva Existe um lugar Onde encontro paz Além do que a realidade leva Existe um lugar Onde encontro paz Meu patrão caiu da mídia Chacal, Cedês, o rei Em nome de Céu e Produções Diretamente Araripina, Pernambuco Jariucá, Mecânica Automotiva Meu patrão, tempo de gravações A potência dos pendrives de São Paulo Só dos paredão Só eu mesmo, pô Meu patrão, Vitor Figueiredo Tipo, me perna, vou tá correado Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer O maloqueiro Disposto a contar O que é só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu, sei Eu danço com a nossa fumaça Me abraço Não convencível Segurar minha mão Até o radar tirou a foto Se nós tivesse de moto Não pegava Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer O maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu, sei Eu danço com a nossa fumaça Me abraço Me abraço Não convencível Segurar minha mão Até o radar tirou a foto Se nós tivesse de moto Não pegava Meu patrão Itacoviana Itacoviana Me assistindo e me engorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas Que tô passando Os ricos tão se perguntando Quem é esse favelado Na poste do ano Que sempre passa aqui rogando É signo verde Aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta Só vê mais dinheiro entrando E ela se amarra no malandro E quer se exibir Quando me vê se aproximando Que é doce Que é doce Pede MD Indecisa Sei que quer sensação de poder Cê quer me ter Só quer me ter Trouxe amiguinha nova É doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ É os maloca de SP Sempre chique como deve ser O uísque algumas frutas Nós te ensinam a viver Me toca aí Empalhe o alaçor Meu patrão Marcos Tá cheio É bruno Difere Os ricos tão se perguntando Quem é esse favelado Na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É signo verde Aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta Só vê mais dinheiro entrando E ela se amarra E ela se amarra num malandro E quer se exibir Quando me vê se aproximando Que é doce Que é doce Pede MD Indecisa Sei que quer sensação de poder Cê quer me ter Só quer me ter Trouxe amiguinha nova É doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ É os maloca de SP Sempre chique como deve ser O risco é algumas muta Norte ensina a viver Jeringá Mergando que eu tô motivando Paredinha pra ir no chão Diretamente SP na caveira Moçelão iPhone Alô meu compadre 1 Alô Nenê do pé da serra Meu empresário é Cigli Onde é meu patrão? Olha eu aqui Num bar da esquina Virando meme pro povo Dando trabalho pro garçom de novo Eu tô largado Eu tô sofrendo em dobro Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Se fosse fácil nem no bairro ia Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer, e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar toda a cachaça desse bar Pra cantar comigo, safadinho cantor Avisa que é nóis de novo, carozinho Somos pareda Olha eu aqui, tumba da esquina Virando meme pro povo, dando trabalho pro gasto de novo Eu tô largado, eu tô sofrendo em dor Tudo história e eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Se fosse fácil nem no bairro ia Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer, e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer, e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer, e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Valeu, Carlos e Ana Somos pareiras Me grava aí O moral de julgações Tem que respeitar Alô, Everambas Alô, Arquim Percursa Eu que percursa Alex Tecla Alô, Raiane Martins Alô, Brena Kelly Que pedrada Mais uma do Viana Pra mexer com sentimentos Alô, meu patrão, Vitor Figueiredo Não quero mais Dessa vez O que passou Ficou pra trás Meu coração não É mais seu Ah, acabou Eu te quis tanto Eu amei tanto Eu amei tanto Você O que eu fiz pra ti Fiquei todo o amor que eu tinha Nossa história Foi uma ilusão real Que só eu vivi Sem enxergar o final Tanto que eu te amei Mas você não foi leal Agora vem É mais seu Eu te amei E passou E passou Ficou pra trás Meu coração não É mais seu Ah, acabou Eu te amei tanto Eu te amei tanto Eu te amei tanto Cabuloso Você está confiando Tá alguém Tá gostoso Então joga tudão Vem que vem Contra vez Você está Projevando Sua marquinha de biquíni Está maior pressão Tava querendo E venha esse teu pacotão Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papinho, faz assim, derê, 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 derê Que hoje eu tô facinho, tô, tô, tô facinho Com o debochado, isso soa para fiel e tá fofinho Tem que respeitar Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papinho, faz assim, derê, 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 derê Que hoje eu tô facinho, tô, tô, tô facinho Então, toma, 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 toma Alô, paredinha da pressão, de floresta perna mudou Alô, meu patrão, João Nova Pedro Solta, o motivo de empate o Ceará tá convidado Alô, paredinha da pressão, de floresta perna mudou 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 se 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 se